salve pessoal belezinha ppdg na área e vamos ao vídeo de hoje tentação mais breve possível como vocês estão tudo tranquilo hoje a gente tá sem o pano ali no sofá né é a mão ainda continua aqui estarando isso aqui tudo é queimadura mano aqui óleo faz parte vamos lá a primeira coisa do vídeo de hoje quero agradecer a vocês principalmente a galera que tá chegando agora recentemente é o canal passou de 7 mil inscritos né então o youtube vai começar a indicar mais o canal né seu canal está crescendo e atraindo ainda mais espectadores obrigado aí houve até uma coisa curiosa semana é um vídeo que não pegou muita visualização aliás o vídeo de ontem né é que que não pegou muita visualização mas curiosamente a média de tempo que o pessoal ficou assistindo o vídeo é foi maior do que o normal né 4 minutos e 25 aqui um vídeo meus últimos vídeos foram até grandinhos o de hoje também não vai ser pouca coisa mas se vocês não estão sabendo ainda ontem também teve a anapurna showcase né e aí eles fizeram vários anúncios tem bastante jogo chegando para o xbox seis jogos e quatro deles vão ser day one então se você não sabe que jogos são esses recomendo que vocês vejam o vídeo de ontem do nosso do nosso boletim aqui beleza então vamos lá hoje também não teve muita notícia dos games então eu vou meio que passar para vocês as coisas que aconteceram durante o dia ok é recomendo que vocês sigam perfil daqui o byte que é uma desenvolvedora e uma publisher do brasil eles estão desenvolvendo em um metroidvania e fizeram uma live hoje para mostrar o projeto uma live foi toda em inglês inclusive os caras são do brasil mas ela foi toda em inglês é tem um link aqui e sigam eles lá vocês vão ver esse jogo aqui tá vindo e tá vindo muito bom galera tá acostumada é com aqui o byte trazer coisas retro às vezes até retro demais né coisa do de dela do nintendo por exemplo esse metroidvania aqui tá top recomendo beleza é quero agradecer o pessoal da atari também uma das coisas que eu não me preocupo tanto aqui no canal galera já conhece que a questão da visualização então eu não tô aqui para fazer polêmica nem nada disso então não fico fazendo vídeo de resposta com treta para ninguém e isso é um dos motivos do canal com certeza crescer devagar porque querendo ou não a internet né quando você provoca o caos e provoca briga você consegue um alcance maior digamos né por conta disso então esse não é nosso objetivo nunca foi eu tenho um grande objetivo aqui no canal que é estreitar a minha relação com as publishers e as desenvolvedoras que são as donas dos jogos e hoje aí eu eu vi um anúncio da atari né eles estão fazendo aqui mais um meio que um remake deles tão uma linha de remakes alguns eu já até adquiri eu nem sabia que eles estavam publicando isso no twitter e tal e aí eu já segui a aqui na atari vi uma publicação deles perguntei aqui se eles tinham um caminho para criador de conteúdo solicitar que né e atari veio aqui sim me mande uma dm né eu entrei na dm com eles e cara foi uns 10 minutos ali trocando mensagens foi muito legal meio que me inscrevi como criador de conteúdo deles solicitaram meu e-mail e tudo achei até que eles iam mandar jogo para mim ali na na própria dm né mas não é a pessoa que falou comigo solicitou meu e-mail me informou que eu tô cadastrado lá e aí para mais novidades eles vão enviar por e-mail então putz show de bola eu gosto muito desse tipo de coisa e é uma coisa que eu vou manter aqui no canal cara mesmo que é não dê muita visualização eu sei que não dá eu fazia aí aquele dando uma moral e mesmo dando jogo para quem comentasse no vídeo ainda assim não dava muita visualização então eu parei com o quadro porque esse não é nosso objetivo nosso objetivo não é objetivo principal não é dar jogo para quem assiste o canal é uma consequência objetivo principal é criar uma relação estreita com as publishers e as desenvolvedoras e isso funcionou hoje funcionou falei com o pessoal da atari aí tamo junto quero agradecer o pessoal da atari beleza próxima coisa que eu tenho para falar aqui com vocês é sobre a bandai é eu achei esse pedido aqui no mínimo deles insensato demais é até nem segui a banda e não com o brasil aqui eu vou seguir eles aqui porque mano você compra o jogo e você divulga o que você quiser do jogo cara tá ligado eles estão pedindo pedindo aqui para galera não dá spoiler do capítulo 5 e em diante e é 300 reais imagina você pagar 300 reais e digamos que você tem um canal de jogos e você tem tempo para criar conteúdo vai conseguir por exemplo colocar o conteúdo na internet antes de todo mundo porque você vai conseguir jogar aí tem tempo para isso e aí eles pedem para você não divulgar assim eles tivessem mandado de vamos vamos supor que eu tenho solicitado uma chave da banda e eles enviam uma chave para mim não foi o caso é esse digimon aqui tem batalha mas parece que tem muita visual novel então eu corro um pouco desse tipo de jogo não solicitei nem procurei nem procurei é então eles se mandassem o jogo para mim digamos eu até aceitaria uma situação dessa aqui mas se eu comprasse o jogo por 300 reais por exemplo eu jamais ia aceitar isso aqui sinto muito você poder não por só por um pedido assim ah não põe não põe o capítulo 5 na internet não ah não sei lá não concordo sou obrigado não concordar a outra coisa que eu vou indicar para vocês aqui hoje é central xbox vocês passarem durante o dia aí e falar assim caramba será que aconteceu hoje eu não são os caras que estão bastante antenados e as novidades eles não falam especificamente de exclusivos só um pouco de tudo e vocês vão poder ter notícias aqui de todo tipo por exemplo o novo modo gratuito de essas incrível hora será lançado semana que vem depois era que eu tiver mais detalhes sobre isso aqui e como é uma coisa para semana que vem então não vou falar hoje ok depois eu trago no vídeo trago em vídeo então eles falam de ofertas fazendo de promoções de produtos e falam de notícias de xbox em geral ok é isso aqui é uma das coisas que eu queria comentar hoje o que é o games with gold novamente mano nossa senhora aquele mônaco né que eles estavam dando aí não tem no brasil na região então eles tiraram foi trocado por joy danger 2 eu sinceramente eu não conheço o jogo é eu vou dar uma conferida junto com vocês aqui eu vou te ver Action! Aquilo era um cupcake. Pô, opzinho, mano. 2012, olha isso. Caramba, ó, curti. Sinto muito a galera que não gosta aí dos games do FGOD. Mas eu curti, hein? Não conhecia o jogo, é um jogo de 2012, mas eu não conhecia. Ele tem... Vou até dar um likezinho aqui. Não é da própria desenvolvedora, é da GameSpot aqui, o YouTube. É... Olha como que jogo era... A divulgação do jogo era estranha, né? Ela ficou muito restrita a grandes youtubers, né? A GameSpot com 5 milhões aqui de inscritos em 2012. Só conseguiu 8 mil visualizações com Joy Dunger 2 Movie Trader. Que estranho, cara. A internet cresceu muito de uns anos pra cá. Enfim... Gostei da troca, sinceramente, né? É, deixa eu só ver uma coisa aqui. Dia 16 de agosto. Então, com certeza, eu vou... Tá trazendo aqui no canal, mano. Com certeza, eu vou tá trazendo. O Scourge Bringer também. Então, só interessa dia 16 pra nós, ó. Dia 16 de agosto, eu entro nos dois jogos que eu tô interessado. Então, essa é a primeira quinzena aqui. Games with God, pra mim, é como se nem existisse. É... E, infelizmente, novamente, eu friso. Infelizmente, os jogos do Xbox 360 estão saindo, né? Eu, ó. Sinceramente, cara. Muitas vezes, os jogos do Xbox 360 são os que salvavam os games with gold. E é esse caso desse mês aqui, por exemplo. São jogos que eu não tenho. Na minha coleção, eu não tenho nenhum desses quatro aqui. É... Esse é o principal motivo pelo qual eu gostava, né? Dos games with gold. Muitas vezes, ai, dá um jogo bom, não dá um jogo bom. Mas, a maioria das vezes, quando dá jogo bom, digamos, eu já tenho. Então, é prejuízo, né? Belezinha? Então, obrigado aí pela presença de vocês nesse vídeo. Eu vou tá seguindo aqui, ainda nesse vídeo, com o pessoal do Microsoft Rewards. Vou fazer mais uma conquista no Peppa Pig aqui. Convido vocês a participarem do programa. É... Acho que aí você vai fazer os seus pontinhos aí, pegar dinheiro e assinatura. E ou assinatura, né? Então, vamos lá. Obrigado aí. Tamo junto. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva. Ativa o sininho aí. Bora fazer a Microsoft Rewards. Eu vou... Não vou voltar. Eu vou partir do Quick e resumir aqui de novo. Pra agilizar o tempo do vídeo, ok? No vídeo passado, a gente fez a conquista de pegar a conquista com os gravetos. Ah, eu preciso chegar... No... Na montanha nevada. Ou visitar a cidade de Batata. Vamos levar no balão? Ou podemos... Não. Peraí, deixa eu ver. Está um dia incrível pra ver tudo do alto em um belo balão de ar quente. Sim, por favor. Vamos dar uma olhada se ela leva a gente pra onde a gente precisa, né? Deixando a gente na montanha nevada, tá bom. Ah, eu posso apertar aqui pra fazer o... Pra fazer o foguinho do balão aqui, né? Passarinho não fala, né? Não sei. O que diz, passarinho? Piu, piu. Ela falou que o passarinho bateu asinhas. Ah lá, ó. Ah, eu consigo subir o balão. Deixa eu dragar o botão apertado aqui, eu consigo subir o balão, mano. Mas eu vou descer, porque... Quero que o passeio acabe logo. Eu quero que ela... Isso! Boa! Pega o balão aí, pra você que está seguindo o nosso guia. Fazendo uma conquista todo dia. Lembrando, amanhã é o último dia, né? A última conquista amanhã. Vamos até a floresta, desço do balão, pego o balão de novo. Acho que... Ah, eu acho que... Pegar o teleférico. Ah, é aqui em cima aqui. A conquista aqui é... Fazer um boneco de neve? Um boneco de neve. Beleza. Sabia esquiar? A dona coelha vai nos dar esquis para descer a montanha. Não, mas eu quero... Fazer o boneco. Um boneco de neve? Adoro bonecos de neve. Nós deveríamos fazer um. Peppa quer fazer um boneco de neve. Vocês acharão todas as partes de que precisam na neve. Eu vou achar uma cenoura na neve. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá bom, cara. Já arrumou aí. Ah, tem uma cenoura jogada ali. Você viu? Achei que tinha dado algum bug, mano. Eu tô ali, catando a bola de neve ali. Ela veio... Essa pergunta maluca aí. Podia me ajudar a pegar, né? Geralmente, nessas coisas de pegar assim, ela... Geralmente, ela vai junto e pega as coisas junto com a gente. Dessa vez, não. Não, saio. Chata. Muito chata, velho. Meu Deus do céu. Tá feito. Vai pipocar daqui a pouquinho. Aí! Nossa conquista de hoje, amanhã. Último dia. Último dia de Peppa Pig. Graças a Deus. Eu não vou nem... Cara. Tá, eu vou descer a montanha. Vamos, vamos... Eu acho que a gente vai descer a montanha usando... Não, não tem. Última conquista é... Visitar o negócio da batata. Visite essa colina tão rápido. Divirtam-se. Visite a cidade da batata. Então, a gente tem que ir provavelmente embora. Porque... Quem vai levar a gente pra cidade da batata deve ser nossos pais, né? Então, a gente tem que ir embora da montanha aqui e ir pra casa. Vamos lá. Nada contra. É porque eu sou um adulto, né? Mas se você pegar isso aqui e entregar isso aqui na mão de uma criança... Uma criancinha... Menor de 10, 12 anos... Ela vai gostar, tá ligado? Pronto. Vambora. Está um dia incrível pra ver tudo do alto em um belo balão de ar quente. Sim, por favor. O que será? Não vai. Dá um parque de diversões. Alguém tem que pagar pra gente entrar no parque, pagar as coisas. Dá pra levar a gente de volta na floresta. Aí eu vou pra casa lá de carro. Eu nem apertei aqui pro balão. Nada. Que era pra ir mais rápido. Sem passarinho, sem nada. A floresta. Pronto. Deixa eu ver se eu encontro. Pipa. Nada a ver. Casa da Peppa. Perfeito. Então é isso. Casa da Peppa. Moçadinha, vejo vocês amanhã no boletim aqui ou em algum outro vídeo. Obrigado aí por quem está acompanhando o nosso guia. Maluco aí, uma conquista todo dia. Praticamente um diário do Rewards, né? Em agosto a gente vai fazer uma coisa com Rewards um pouco diferente. Vou fazer junto com vocês toda a pontuação do mês. A gente vai meio que fazer um cálculo aí de quantos pontos dá pra fazer todo dia e aonde dá pra fazer os pontos. Fiquem ligados. Beleza? Valeu aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.